E aí E aí E aí e olha aí pessoal e olha como virou o ponto ó pode falando aí caprichar pode ir falando aí que em primeiro faz o ponto ó e aí 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 vou trocar que as mãos também tô falando é melhor né então vamos poder no campo por dentro do tubo e toda a plantação que tem em lápis a chacera na sensação toda passada lá chega na manta aí sim para a boca dentro de lá ó a casa de baixo entendeu é para isso que é feita por essa forma aqui, vira a manta por dentro, a manta vira 10 centímetros por dentro do tubo, dentro do tubo de 100 milímetros, o tubo do rabo de 100 milímetros, a manta vira 10 centímetros dentro do tubo, entendeu? Isso é para garantir que nós temos a ação perfeita. O que a gente faz? A manta por dentro do tubo, corta em forma de X, corta em forma de X, a sobra da manta por dentro do tubo, e da manta por dentro do tubo, o tubo do tubo funciona a sinal, ainda�mattiana pra limpeza, aberta a manta por dentro do tubo, a manta 大 monta por dentro do tubo,livra 2 eo colada, não a não tem conta da água penetar ele é tudo acelerando a água penetrou na ajuda a serão chegou na manta vai correr para dentro do ralo depois de botar a serão, bota só a gala do ralo aqui quando está pronto vai ganhar a manta de cima a manta de cima e a colada esse é o famoso capixaba lá do Espírito Santo acertou a manta aqui volta a ela a manta de cima a manta de cima Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí